A Polícia Rodoviária Federal vai estar nas rodovias intensificando as fiscalizações por conta deste segundo turno. Isso para garantir é que não haja o transporte irregular de eleitores. O policiamento será reforçado com o objetivo de garantir segurança do direito ao voto, a fluidez no trânsito nas rodovias federais e o combate aos mais diversos crimes, principalmente os eleitorais, como explica o chefe da PRF em Três Lagoas, Inspetor Torres. Sim, como ocorreu no primeiro turno, no segundo turno, nós vamos estar com equipe extra na região de Selvíria, Brasilândia, Três Lagoas, Água Clara, que são trechos de rodovias que cortam esses municípios e nós vamos estar ali para garantir a segurança, a ordem das pessoas que vão estar exercendo o seu direito aí, a sua cidadania de estar escolhendo os seus representantes aí para o próximo preito, no caso de governador do Estado e agora para o presidente. Além da Polícia Federal, para onde são levados candidatos e eleitores que cometem algum crime eleitoral, a Polícia Rodoviária Federal também estará de prontidão neste domingo de eleições, tudo isso para coibir o transporte irregular de eleitores. Olha, além da garantia do trânsito, também evitar que alguns crimes, principalmente relacionados à questão eleitoral, possam ocorrer nessas regiões onde nós vamos estar trabalhando. Depois das eleições haverá um feriado no meio da semana, quarta-feira é feriado em comemoração ao dia de finatos e a PRF também estará de prontidão. Nós vamos, como é um feriado local, nós vamos, assim, local no sentido das pessoas estarem mais preocupadas com os entes queridos que já partiram, né? A gente vai estar trabalhando, mas o aumento significativo nós vamos fazer na operação do dia 15, que é a Proclamação da República, onde o feriado é numa terça e geralmente tem um ponto facultativo e nós vamos estar trabalhando para garantir a segurança de todos aqueles que vão estar viajando, vão estar aí trabalhando nesse período.